vamos dobrar o papel ao meio na diagonal junta essas duas pontas acerta aqui direitinho e vinca bem abre, pega essa lateral e leva até a dobra que você acabou de fazer faz a mesma coisa no lado oposto, acerta bem a pontinha vinca bem vira o papel para o outro lado e agora vamos dobrar essa lateral menor até a marcação central do molde, faz a mesma coisa na ponta oposta viramos para o outro lado, vamos dobrar o meio juntando essas duas pontas finca bem abre agora vamos levar essa lateral aqui até a marcação que acabamos de fazer repete no lado oposto o vizinho tinha que usar a furadeira nesse momento abre essa aba pega essa ponta e leva até esse ponto central aqui o pontinho aqui vai coincidir com a dobra da aba da esquerda desdobra, a gente vai refazer esse passo durante a montagem abre a aba da direita e agora vamos fazer uma dobra na diagonal partindo desse canto que está aqui apontando com o dedo e essa ponta de cima ela vai coincidir com essa borda aqui ó que tem na parte central do molde, a abertura do molde levanta a aba e está pronto o molde agora vamos ao encaixe esse módulo que está à minha direita eu vou dobrar essa ponta aqui para cima para poder facilitar o encaixe e essa ponta aqui eu vou inserir nesse bolso do módulo à esquerda até não entrar mais aqui a parte de trás do modelo levanta essa aba e refaz a dobrinha que fizemos no passo anterior agora durante a montagem que é ela que dá o travamento do modelo repetimos aqui no módulo seguinte levanta a aba você pode desfazer essa dobra aqui para facilitar na hora que você estiver montando depois é só refazer ou deixar para fazer todas no final essa parte de cima tá? aí debaixo você tem que ir fazendo logo mesmo refaz a dobrinha aqui de cima acerta bem direitinho vamos continuar encaixando os módulos esse modelo ele é fácil de fazer e de montar talvez a dificuldade vá ser só no último módulo no encaixe do último módulo mas não é algo muito complicado não só ter um pouco de paciência e você consegue encaixar tudo direitinho sem precisar colar fica bem firme bem seguro o encaixe estamos quase finalizando e agora vamos para o encaixe do último módulo aqui uma pequena observação naquele primeiro momento a gente dobrou essa pontinha aqui para cima né para poder encaixar o módulo agora nós vamos abrir para encaixar o último módulo depois é só refazer a dobra vamos lá encaixou agora refazemos a dobra e o modelo está pronto agora vamos só reforçar aqui usando o vincador para deixar o modelo mais lisinho mais plano eu gosto de fazer isso nos modelos que eu dobro sempre que eu termino de montar faço a mesma coisa na parte de trás tá pronto o modelo espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo